Olha pessoal, estamos aqui no Rio Grande do Sul visitando uma fábrica que está lá das máquinas Amp Essa fábrica aqui, ela trabalha 24 horas Então ela tem um sistema aqui que vai levando o farelo lá para o resfriador no fundo Lá um ciclone resfriador E aqui ele fez um sistema onde vai passando o óleo da soja Aqui nesse sistema, quando ele tem uma produção grande por hora ele colocou uma centrífuga Esse sistema de centrífuga aqui do óleo deixa o óleo limpinho Ali é onde vai passando e resfriando o farelo Vejam ali E o óleo, pessoal, ele armazena pelo lado de fora trabalha nos tanques Esses tanques aqui ficam bem mais fáceis para fazer o carregamento depois Então é assim, é uma fábrica completa que trabalha direto 24 horas Então é assim, é uma fábrica que vai levando o óleo da soja E aí, é uma fábrica que vai levando o óleo da soja E aí, é uma fábrica que vai levando o óleo da soja E aí, é uma fábrica que vai levando o óleo da soja E aí, é uma fábrica que vai levando o óleo da soja E aí, é uma fábrica que vai levando o óleo da soja E aí, é uma fábrica que vai levar o óleo da soja